Hoje nós vamos aqui então, na continuidade do nosso Guilherme Chococorin! E... Hoje eu quero explicar como é que está a... São dois pets, e... Chococorin! E também... É... Eu vou mostrar pra vocês como tá... Como eu vou fazer a solução dos monstros aqui dentro da campanha E... Que nem... Os monstros que eu tô doido pra sair daqui com eles, né? Consorius, nós vamos pegar aqui um... 21 DOPS, 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 DOPS e... Uns 11... Pottage Bolts O item é... Diálogo e o Bolt é mecânico Aí... Vamos aqui no sistema E vamos aqui no... No Nectar Vamos tacar primeiro aqui o Mano, pra que aumente mais a magia dele Pronto! Agora vamos tacar a porta, acho que eu poderia levar ele pro próximo nível Pronto! Do... Aí com isso então, ele vai esconder pra tele E vamos pegar aqui CTD Pra ele poder ter 4 barrinhas Beleza Beleza! Agora vamos aqui no... No... No nosso abriguinho aqui E vamos tacar nele aqui os... Os Bolts... Os Bolts são mecânicos, né? Eu quero que ele pegue a Armoblake E um... E um indefeso... O... 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 É... O... 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 O nosso pequeno apesar dele ter... Ataques elétricos Ele basicamente vai demorar um pouquinho pra poder aprender Thunder Então já vou passar pelo Thunder aqui, aí quando ele atingir nível para perder Thunder, já vai ter Thunder a pintura. Vou comprar aqui mais um pouquinho do Bolt, uns 15 deve dar, mas tem um lá. E eu também já não compro itens a tricolina não, só não estou comprando por conta do vídeo. Como eu vou poder ficar caroando, vamos pegar aqui o Thunder. Pronto, Thunder pego. Agora vamos aqui, vamos pegar aqui o Defuso-Ord. Defuso-Ord pego. Os monstros são divididos por categorias, e certas categorias podem upar até mais longe, e outras categorias upam até mais baixo, tá? Vocês podem observar que agora ele tem o Thunder, Blizzard e o Fire. Tem os elementos. Logo logo nós vamos dar para ele o quarto. Esse bichinho aqui, o Grêmio, pode passar pelo gelo, né, brilhado. Se você quiser, eu vou pegar bem na sala dele. O sistema aqui, para mim, eu quero pegar mais um monstro aqui nessa área. Eu quero o Sentinelo dentro do Sentinelo, que ele vai ajudar pra caramba. Certas coisas que eu só vou fazer aqui no jogo, eu só vou conseguir por conta dele. Aqui a posição do Sentinelo, pra quando precisar. Não aqui nessa área, mas logo logo eu vou precisar para uma outra coisa. Eu estava pensando muito, mas eu vou dar um jeito e trazer uma gravação, uma explicação do Light Rotor, que eu vou deixar aqui no canal. Eu estava aprendendo, eu estou sentindo bastante, em cima do comentário de um menino. Ele falou assim, já que você terminou o Final Fantasy III e vai fazer o 13-2, você poderia falar do 13-3 também. Dar aquela explicaçãozinha básica das missões. E o que fazer no 13-2? Os versões de um aquelosção profissionais que, então, não sei lá, de todo mundo, eu aposto. E o que fazer no final do filme? Eu vou pegar aqui no turno com os pilotos que ele vão fazer no chat. Vamos por우�우�우�우�우�우�우�우�我们, antes de pegar o outro carro antes de pegar o outro. Eu estou com certeza, mas eu vou pegar o motor aqui no final do filme. Eu vou pegar o outro lado. Vamos pegar o outro ali. Vamos pegar o outro aqui. Uma missão. Nós temos uma missãozinha para poder matar um Sentinelo. Aqui. Nós podemos pegar o outro aqui pedido. Basta matá-lo, tá? Não precisa enxergar. Cuidado que cai lá, né? A alimentação lá do Cisnella não importa se usava com ele. Porque ele ainda tira, não imagine ainda. Se bem que no nível dele, ele tinha que usar Pyrin também. Ele que nunca desistia, todo mundo tira. Pode perder o nosso Miex, tá? Mas ele, 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 ele. Atacando os elementos dele. Fala, Funder, Bielder, ele, 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 ele. Então, vai nessa. O que faz? 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 Mas, vou Gastar. Doberco Marzo e Peggy, ele vai jogar o Pariah em... Pira, vai jogar o Pariah. Ele gastou as nuas dele pra jogar o Pariah e jogou o Pariah em... Tranquamos... Com o Pariah pra ver onde vai gerar uma. Astrãs, pro Flavilhão, pro PhxC seu uso com ele. Tô muito. Vamos lá ter o PhyC, seu uso com ele. Eu precisava ter distribuído um CPzinho deles, ou ter comprado as armas lá da Chocolina que eu não comprei. Vamos aqui ativar a conversa dos dois, pra poder gerar mais um pontinho aqui na região. Eu vou falar a respeito do Atlas, que foi através dele, que eles fizeram uma grande guerra do futuro, e que ele também tem esquecido as coisas, mas também é aquela coisa, como ele está mudando os fatos, as coisas estão mudando, a história está mudando, a história em que ele fazia parte, uma parte dela já não existe mais não, é por isso que ele tem esquecido algumas coisas. E aí... Nós corgamos aqui perguntar para ele IC bị 55 anos atrás. E aí... E aí... Hum... Eu não acredito, mas eu acredito que você está aqui. O que vocês viram aqui, você não tem necessidade de ficar atrás de correndo, todos os bichinhos aqui vão dar os botas. O que vocês viram aqui, você não tem necessidade de ficar atrás de correndo, todos os bichinhos aqui vão dar os botas. O que vocês viram aqui? O mecânico? O que vocês viram aqui? Mas aquele do Konex Down, realmente tem aquele menino que a gente vai fazer uma ordem realmente. Aqui vai ter a segunda, que eu cheguei lá no Conex. Pra poder mostrar a ligação com o Atlas, tecnicamente a gente vai ser pico com o Atlas. Tentando do Konex. Oi. A gente vai liberar a gente a primeira missão do sistema do Paradox, né, a gente está dentro do Paradox, nós vamos ter que resolver esse sistema, talvez, tento resolver esse Paradox como acabar com ele. Aí, esse sistema aqui é o de pegar os pontinhos, no jogo nós temos ligar os pontos, pegar os pontos e o Duralogio, o Duralogio é o amado e o odiado com muita gente, esse jogo acho que seria mais vendido se não existisse o puzzle do Radar. Eu queria saber quem foi o cara que me envolveu aquele site que faz o poder com a gente, aquele Cariano da Inteligência, o Sitezinho. Uma coisa legal, uma vez que você está tendo para ver o sistema aqui do Paradox desse negócio, você faz quase que automático quando você cai dentro desse negócio. Basicamente, você entra, bate o Word uns 3 segundos, você vai ver a sequência do Cariano da sua mente, a gente vai fazer. Com isso, a anomalia está solucionada. Olha, até esses 3 dias atrás, foi no dia 23, nós tínhamos ido lá na Steam e vimos que o Paradox 13.32 e o Lightning Returns estava a 14.99 na promoção. Caso você tenha interesse em adquirir os 3 jogos, né, dá uma olhadinha na Steam, a gente vai ter uma promoção ainda, eu não olhei até que dia que ela vai. Lembrando, você vai precisar de, pelo menos, um 15 GB de memória para poder ter cada um dos jogos. Ah, o processador, do Atrium para cima, com a placa de vídeo 720, qualquer um roda, porque eu jogava esse jogo no Atrium, tá? Ou seja, qualquer batatafone que você tiver aí vai rodar o joguinho. Ativando a maquinha aqui, o nosso digníssimo ali vai perder a vontade de lutar. Ele decai muito o nível dele, tecnicamente ele era nível 40 quando ele estava lá fora, né, agora ele caiu para nível 10, não, nível 10 não, nível 4, nível 4. Nível 10 é muito forte. Uma coisa é fácil, ó. Ah, é esse aquele robôzinho de batalha, tá bom? Um! 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 Vai se agora! Vai se agora! É o que você quer que você ativa! Tem o que você ativa! E eu sou... 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 O que é isso? E se você matar com um bichinho usando a habilidade dele, aumenta a chance que o bichinho foi capturado. O nosso tanker está com a gente. Agora sim, está mais tranquilo para a gente fazer muita coisa no joguinho. Eu vou bem mais confiante lá para o outro lado. Pegamos o nosso tanker bonitão. Vamos aqui preparar o nosso Tork Toys. Eu deixei esse aqui assim mesmo, porque vai que a gente precisa. E a gente vai precisar de um modelo mais ou menos assim. No futuro eu vou colocar um saboteurinho também. E vamos lá. Agora sim. Claro que ele cheveu uma... Um... 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 Coimbinado... Qual é o finalmente que eu vou jogar? Porque ele tem essaー uma SPA e me dedate o Tork Toys todo. Ah, apareceu de novo. Ele não apareceu muito agora, hein? Eu lembro que um dia eu ia estar reservando as coisas aqui pra perto. Eu queria pegar ele e eu fiquei tão tempo esperando. Nada dele aparecer. Hoje a gente chega de apostar, tá bom. Olha o meu chocolate de novo, hein? Vamos aqui comprando especiais, materiais, bols. Vou gastar todo o dinheiro que eu tenho comprando bols. Ele gosta de farmar muito. A Chocolina, ela dá dicas do que você tem que fazer, tá? Ela fala assim o que você deve fazer. Só que a maneira que ela fala é bem engraçada. Vocês tem que matar o grandão, aí você vai lá no grandão e morre. Aí ela fala, você tem que matar o grandão, aí você vai lá no grandão e morre. Certo. Fier Waters, habilidade boa do Caramba. Falta um pouquinho ali, mas tudo bem. A gente vai dropar do Boi. Boi deu uma pouca falta ali pra gente. Por que que eu gosto dele? Ele basicamente tem a habilidade de reduzir o dano mais que o recebido E ele puxa muito claro Ele puxa muito bom esse cara A questão é que a gente vai precisar de um dinheirante tanto E caso necessitando que ele puxa de uma vez É que vão fazer a habilidade cedo né E caso o domínio não seja desvogado por cima automaticamente ele puxado É muito roubado Vamos terminar Pronto Adopamos os dias que faltava aí dos dobrozinhos Agora sim Nossa pílter tá bonitão Pílter tá bonitão Pílter tá bonitão Pílter tá bonitão É importante tá Pílter tá bonitão Pílter tá bonitão Mas porque eu não quero comprar tá Nós queremos fazer uma gameplayzinha Só apenas com as armas que a gente pega no time do time do time A única arma que eu vou pegar A única arma que eu vou pegar É a 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